Desculpa, Inácio. Eu sei que era surpresa, mas eu não pude resistir. É lindo. Dirijar esse colar? Dirijar esse colar! Por que? Agora eu já vi. Porque ele não é seu. Pra quem comprou, então? Era da minha mãe, Alice. Me dê esse colar. Por que trazia no bolso? Porque eu não lhe dei satisfações. Ia vender? Ou ia dá-lo a alguém? Ia dar a uma pessoa digna, coisa que você não é. Talvez é uma cortesã, não é? Me desculpe! Pronto! Covarde! Quer saber? Era pra Esther mesmo. Sabia? Sabia! Gosto mais dela do que de mim! Eu, na verdade, ia pedir ao meu pai que desse esse colar no noivado do Abelardo. Mas olha o que você fez! Olha o que você fez! Eu fiz! Ou a sua violência! Você me ataca pra defender a outra! Eu não quero colar! Cubra a sua cortesã de choque! Mas quem está em cima? A minha? Sua! Seu pai! De todos! Não é o que são as cocotes? Mulheres públicas! Do jeito que a defende! Você está louca! Você está louca! Se meu pai ouve um negócio desses! Se você estivesse tão preocupado com o que ouve o seu pai, não diria o que me diz! Aos gritos! Ainda agora eu saí do quarto! Quem estava no corredor? O seu pai! Ele ouviu? Não sei! Saí correndo, não pude ver! Mas você, Inácio, estava gritando que Otavinho não é o seu filho! Você quer que ele saiba o que você pensa de mim? Claro que não! Ele adora o neto! Então pare de me tratar aos coices! Defendendo a outra! Sua mulher sou eu, Inácio! Você vai sair dessa casa, Inácio! Separação? É esse tipo de alegria que você quer dar ao seu pai? Saia dessa casa! Saia! Não precisamos nem dizer os motivos! Nem precisamos dizer isso! Diga que é saudade da dona Bárbara, qualquer coisa! Desse jeito não dá! Ele vai acabar descobrindo e eu também não aguento mais! Vá embora! Por favor! É o que você quer! Talvez a minha ausência você me valorize mais! Amanhã eu vou para a casa da minha mãe! Eu prefiro viver com ela num bosque Alimentar-me de grãos e ervas A ser rei Num reino dos sonhos Alimentar-me de grãos e ervas Eu não tenho isso, tio! Estou dizendo a verdade! Vê-lhe todas as minhas economias na corte, juro! Tem bens! Essa loja não é minha! Isso é no nome do meu tio! O dono do jornal! Eu não posso pedir três contos de reais ao meu tio, dona Socorro! Você prefere perder o abelado? Não! Não! Estou disposta a pagar pelo seu silêncio Os três contos Não terão jeito Mas preciso de tempo Quanto tempo, menina? Não sei! Uma continha muito grande Eu espero Duas semanas Um mês Um mês, por favor Se eu conseguir o dinheiro antes Eu juro que pago logo Um mês eu imploro Está bem Vou lhe dar um mês Para provar que eu não estou de má vontade Obrigada O único problema é que isso Prolonga a minha estrada aqui em Santana E com o salário que o seu novo me paga Você tem uma loja muito sortida, né, Juliana? Sabonete importado Perfume Marrom glacê Eu vou precisar pegar umas coisas aqui E quando precisar, venho pegar Você não se importa, né? Vamos ver, querida Nós ainda vamos nos ver Muitas vezes Muitas vezes E nós吗 ARACO Eh Tau